Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem de cartas para a Fazenda 15. Pessoal, vou fazer uma tiragem aqui diferente para ver as energias de cada participante aí para essa primeira roça. Sempre se pergunta aí, né, todos os reais, quem será o primeiro eliminado? Os participantes ficam se perguntando, né? Ninguém quer ser o primeiro eliminado, né? Então a gente vai ver aqui as energias de cada um deles. Tem cinco participantes que estão aí imunes, né, que é o Cesar Beck, que voltou lá do Paiol, na prova ele conseguiu a imunidade. O Chaiã também conseguiu na prova a imunidade. A Cariúcha, que conseguiu a imunidade na prova. E a Alícia, que veio do Paiol e também conseguiu a imunidade. E o Fazendeiro Yuri. Então esses não podem ser votados. Os outros podem ser votados, né? Então tem uma colinha aqui, né, eu vou começar... Tem 17 participantes que podem ser votados, né? A gente não sabe qual vai ser a dinâmica, mas a princípio esses 17 aqui podem ser votados. Vamos começar com o WL Guimarães. Vamos ver aqui três cartas no Tarot para o WL Guimarães. As condições energéticas. Será que o WL Guimarães vai ser o primeiro eliminado? Tá indo na roça aí, vamos ver. WL Guimarães, tá? Vamos lá. WL Guimarães, a Carta da Força. A Carta da Torre. E a Carta da Papisa. Olha, a Carta da Torre é uma carta que sim, pode trazer uma questão de que o WL Guimarães possa sim ser o eliminado. Então vamos colocar aqui o WL Guimarães, né? Para a provável eliminação, tá? Vamos lá então para o próximo. Vamos tentar ser rápido aqui para não ficar muito longo o vídeo. O Tomzão Chagas. O Tomzão Chagas vai ser o próximo eliminado. O primeiro eliminado, na verdade, né? O Tomzão Chagas vai ser o primeiro eliminado na Fazenda 15. Vamos ver aqui três cartas para o Tomzão Chagas. A Carta da Força, a Carta do Mago e a Carta do Papo. Olha só, pessoal. Não vejo o Tomzão Chagas sendo o primeiro eliminado. Porque são cartas até favoráveis aqui, né? A Carta do Mago trabalhando muito bem, né? A participação muito boa, o equilíbrio emocional. E a Carta da Força. Então não vejo o Tomzão Chagas sendo o primeiro eliminado. Por enquanto, o W.L. Guimarães. Vamos agora para o Sander Meca. O Sander Meca vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. O Sander Meca vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. As condições energéticas para Sander Meca. A Carta do Diabo. A Carta do Mundo. E a Carta dos Anamorados. Não vejo o Sander Meca sendo o primeiro eliminado, né? Pode ter votação aí sim nele, mas eu não vejo ele sendo eliminado. A Carta do Mundo são finalizações positivas. A Carta dos Anamorados que mostra questões de dúvidas, mas eu vejo ele com muita força nessa questão de que até pode ser ir para a roça, né? Ou ter votação, mas eu não vejo uma eliminação, tá? Vamos agora para a Raquel Xerazade. A Raquel Xerazade vai ser a eliminada, a primeira eliminada da Fazenda 15. A Raquel Xerazade vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Vamos lá. A Carta da Roda da Fortuna, a Carta do Eremita e a Carta da Papisa. Tem condições de que a Raquel Xerazade seja a primeira eliminada da Fazenda 15. A Carta da Roda da Fortuna traz essa questão. Então, a Raquel, deixa eu anotar aqui, Raquel Xerazade junto com o W.L. Guimarães. A Carta da Papisa, talvez o emocional não esteja tão bem equilibrado, porque tem uma questão de isolamento aqui também, tá? Na casa. Então, eu vejo forte sim que a Raquel Xerazade possa ser votada aí e que talvez ela seja eliminada, né? A votação vai ter aí em relação a ela, tá? Vamos lá então. Para o próximo, deixa eu arriscar aqui, a Raquel Xerazade e Radamés Martins. Vamos ver aqui. O Radamés Martins vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. O Radamés Martins vai ser o primeiro eliminado dessa Fazenda. Vamos lá. Aqui no tarô para Radamés Martins, a Carta do Mago, a Carta do Imperador e a Carta do Carro. Olha, pessoal, pode até ter votação nele, mas ele não vai ser eliminado não, tá? Se ele for para uma roça aí, eu não vejo o Radamés sendo eliminado. A Carta do Carro, movimentação, a Carta do Imperador, um controle, um poder para ele aí nessa Fazenda. Então, a Carta do Mago tem questões favoráveis também para o Radamés. Não vejo o Radamés sendo o eliminado, o primeiro eliminado da Fazenda 15. Vamos lá então. Próximo agora é a Natália Valente. A Natália Valente vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. A Natália Valente vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Vamos ver aqui. Natália Valente vai ser a primeira eliminada. Vamos lá. Aqui no tarô, Natália Valente, a Carta do Louco, a Carta do Diabo e a Carta da Justiça. Eu não vejo a Natália Valente sendo a primeira eliminada. Tem cartas favoráveis aqui, questões justas. Pode ter até a questão de querer se aventurar em algum momento, né? Tem que tomar cuidado para não ser planta na casa. Tem a questão do Louco, né? Que traz a questão de querer se aventurar, desapegar. Isso no real não é tão favorável assim. Mas eu não vejo uma eliminação dela não, tá? Da Natália Valente. Vamos lá então para o próximo, que a próxima, né? Márcia Fu. A Márcia Fu vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Márcia Fu vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Por enquanto nós temos o WL Guimarães e a Raquel Xerazade. A Márcia Fu vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Vamos lá. Raquel Xerazade... Márcia Fu, desculpa. Márcia Fu, a Carta da Estrela, a Carta da Força. A Carta do Mago. Não vejo a Márcia Fu sendo eliminada aí da Fazenda 15. Talvez ela não seja nem votada aqui, tá? A Carta da Estrela, condições favoráveis, realizações, conquistas. A Carta da Força. Bastante força aí nesse jogo. E a Carta do Mago trabalhando energeticamente para que as coisas venham de uma forma bem positiva. Não vejo nem sendo votada, tá? Vamos agora para o Lucas Souza. O Lucas Souza vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. O Lucas Souza vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. As condições energéticas para o Lucas Souza. Vamos ver aqui. Lucas Souza no tarô, né? Vamos lá. Não sei todos os nomes ainda. Tem que ter uma colinha, né? Vamos lá. A Carta do Mundo. A Carta da Força. E a Carta da Torre. Olha, pessoal, começa bem até a Carta do Mundo. É uma carta positiva. Talvez ele tenha aí um crescimento no jogo. Mas por algum motivo, talvez ele seja votado. E que talvez ele vá para a roça. E tenha a possibilidade, sim, de que ele possa ser o primeiro eliminado. Então, vamos colocar aqui o Lucas Souza. A Carta da Torre traz essa questão de queda aí para o Lucas Souza, tá? Vamos lá. Então, colocando aqui o Lucas Souza. Vamos riscar aqui. Lucas Souza. Próxima. Lili Nobre. Será que a Lili Nobre vai ser a primeira eliminada? Ninguém quer ser o primeiro eliminado, né? Pessoal de Reage. Então, tem aquela pergunta que não quer calar. Ser o primeiro eliminado? A pessoa vai ser lembrada por ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. Então, ninguém quer. Vamos lá. Lili Nobre vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Lili Nobre. Vamos lá. Lili Nobre, da Fazenda 15. A Carta do Papa. A Carta do Sol. E a Carta do Enforcado. Olha só, pessoal. Eu vejo que tem a Carta do Sol. É uma carta favorável. Mas tem a Carta do Enforcado. Se sentindo vítima, prejudicada. Será que ela vai ser votada? Será que ela tem condições de ser eliminada? Votação, eu vejo que pode só ter para ela, sim. Vamos colocar aqui a Lili Nobre, sim, né? Para depois a gente ver no Baralho Cigana. Lili Nobre, então, vamos colocar aqui. Apesar da Carta do Sol, tá? Vejo uma pequena condição, sim, de ela ser eliminada. Mas talvez a votação. Mas a gente vai confirmar no Baralho Cigana também, tá? Vamos agora para Camila Simeone. Camila Simeone. A Camila Simeone vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Camila Simeone vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15 aqui no Tarot. Camila Simeone. A Carta da Força. A Carta da Força. A Carta do Julgamento. E a Carta do Diabo. Bom, pessoal, não vejo a questão de que a Camila, né? Não vejo a Camila Simeone sendo a primeira eliminada, tá? Vindo com muita força. Não vejo condições aí. Talvez ela possa, sim, também ser votada a Carta do Julgamento, né? Mas a Carta da Força não me traz essa questão. Eu vejo que a Camila Simeone não tem condições de ser a primeira eliminada, tá? Vamos lá, então. A Kelly Fonseca agora. A Kelly Fonseca vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. A Kelly Fonseca vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. As condições energéticas para a Kelly Fonseca. Aqui a Carta do Julgamento. A Carta do Mago. E a Carta do Sol. Não vejo a Kelly Fonseca sendo a eliminada, tá? Vamos lá, então, para o próximo que é a Jenny Miranda. Vamos lá. É, Jenny Miranda. Isso. Jenny Miranda vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. A Jenny Miranda vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Vamos ver aqui as condições energéticas para a Jenny Miranda. No tarot, Jenny Miranda. Vamos lá. Três cartas aqui. A Imperatriz. A Carta da Morte. E a Carta do Carro. Muito, muito difícil a ser eliminada, tá? Muito difícil. A Jenny Miranda aí não tem possibilidade de ser a primeira eliminada. Então, energeticamente aqui, a Jenny Miranda. A gente pode riscar aqui. Vamos para o próximo, que é a Jaqueline Gronhauski. A Jaqueline Gronhauski vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. A Jaqueline Gronhauski vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. As condições energéticas aqui para a Jaqueline Gronhauski, né? Gronhauski vai ser eliminada. Vamos lá. Jaqueline Gronhauski. A Carta da Estrela. A Carta do Imperador. E a Carta da Lua. Alguma insegurança, alguma indecisão. Talvez tenha nos pensamentos da votação, que ela possa ser votada. Mas para ser eliminada, eu não vejo. Então, a Jaqueline Gronhauski não vejo condições de ser a primeira eliminada aí, né? Da Fazenda 15. Vamos colocar aqui, então. Vamos riscar aqui. Já risquei. Ok. Henrique Martins agora. O Henrique Martins vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. O Henrique Martins vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. As condições energéticas para Henrique Martins. Vamos ver aqui. Henrique Martins, eliminado da Fazenda 15. Primeiro eliminado. A Carta do Imperador. A Carta do Mago. E a Carta do Enforcado. Possa ser prejudicado, possa ser votado, possa estar na roça, inclusive. Mas eu não vejo que ele será o eliminado, tá bom? A Carta do Enforcado mostra essa questão de que ele pode estar na roça. Mas eu não vejo eliminado aqui. A Carta do Imperador é a Carta do Mago, tá bom? Vamos agora para o próximo, que é o Darlan Cunha. Vamos ver aqui as questões energéticas para Darlan Cunha. Darlan Cunha vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. Caiu a Carta da Justiça aqui, ó. Darlan Cunha vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. Darlan Cunha. Vamos ver aqui. A Carta da Temperança. A Carta da Imperatriz. Bom, pessoal, começa com a Carta da Justiça. Talvez, em algum momento, possa ter essa possibilidade. Mas finaliza com a Carta da Imperatriz e a Carta da Temperança. Então, vejo que o Darlan Cunha não será o primeiro eliminado da Fazenda 15, né? Então, vamos riscar aqui o Darlan Cunha. Próximo agora é o André Gonçalves. O André Gonçalves vai ser o primeiro eliminado. Próximo não, né? O primeiro eliminado, né? Vamos lá. É a primeira roça. É o primeiro eliminado. A gente quer saber aqui quem vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. André Gonçalves vai ser o primeiro eliminado. As condições energéticas para André Gonçalves. Aqui. A Carta da Lua. Olha. A Carta da Lua. A Carta do Eremita. A Carta da Torre. Olha, muito forte aqui para o André, hein? A Carta da Lua é uma insegurança. Muitas dúvidas também. Talvez a participação dele. A Carta do Eremita, talvez o isolamento possa estar um pouco sozinho. Talvez não tenha aquela questão de que algumas pessoas protejam ele. E a Carta da Torre, uma queda aí e um afastamento. Então, muito forte aqui que o André Gonçalves... Com certeza o André Gonçalves, a não ser que tenha alguma atividade que ele possa não estar na roça, né? Mas eu vejo a possibilidade de que ele esteja na roça, sim. Vamos então agora para a última pessoa, que foi a Nádia Pessoa. A Nádia Pessoa. A última pessoa que é a Nádia Pessoa, né? Essa foi boa. A Nádia veio lá do Paiol. Ela não conseguiu. A única que não conseguiu a imunidade na prova lá, né? Então, a Nádia também está nessa votação. Vamos ver aqui se a Nádia vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Ela não tem imunidade. A Nádia Pessoa vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Vamos ver aqui. Notarou para a Nádia Pessoa. A Carta do Enforcado. A Carta do Mago. E a Carta da Papisa. Olha só, pessoal. Até tem uma questão de se sentir prejudicada. Vítima, né? Uma questão de vitimismo aí. Até porque talvez seja votada. Então, ela se sente um pouco prejudicada. Mas eu não vejo uma situação que ela será eliminada se ela for para a Roça. Talvez ela vá para a Roça também, assim como o André. Mas eu não vejo uma questão de eliminação. A Carta do Mago é uma carta muito favorável. Então, o equilíbrio aqui é muito forte em relação à Nádia. Eu não vejo a Nádia Pessoa sendo a eliminada. Então, pessoal. Ficaram aqui o WL Guimarães, a Raquel Xerazade, o Lucas Souza e a Lili Nobre e o André Gonçalves. É isso. Foram cinco aqui, tá? Eu vou tirar então aqui. Vamos começar primeiro com o WL Guimarães. Uma carta para o WL Guimarães. Uma carta no Baralho Cigano para definir. Um desses aqui, né? Podem ser o primeiro eliminado. Nas questões energéticas, né? Nas questões energéticas aqui. No Baralho Cigano, no Tarô, eu vejo. Agora a gente vai ver no Baralho Cigano, no Tarô primeiramente, né? Vamos ver no Baralho Cigano os cinco que ficaram. WL Guimarães vai ser o primeiro eliminado. Me confirma, tá? WL Guimarães aqui. WL Guimarães saiu a Carta da Raposa. Agora vamos para a Raquel Xerazade. A Raquel Xerazade vai ser a primeira... A Raposa não, a Carta da Seguenha, desculpa. A Raquel Xerazade vai ser a primeira eliminada. A Raquel Xerazade vai ser a primeira eliminada da Fazenda 15. Aqui a Carta da Tempestade, olha. Vamos ver aqui. Lucas Souza. Lucas Souza vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. O Lucas Souza vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. Lucas Souza aqui. Vamos lá. A Carta da Cruz. Vamos lá. Agora a Lili Nobre. Lili Nobre vai ser a primeira eliminada. A Carta do Homem caiu aqui. Agora o André Gonçalves. André Gonçalves vai ser o primeiro eliminado da Fazenda 15. André Gonçalves. Olha pessoal, tá bem equilibrado aqui entre a Raquel Xerazade e o Lucas Souza, tá? A Raquel Xerazade talvez seja a mais complicada aqui, né? Mas a Carta da Tempestade pode mostrar também o momento, né? Talvez aí nas questões energéticas podem mudar até o dia da votação. E ela pode talvez escapar de ser eliminada ou até mesmo de ir para a roça, tá? E para o Lucas Souza também vejo sacrifício. Um pouco difícil aí. Talvez tenha algumas dificuldades para que ele consiga permanecer na Fazenda, né? Então vejo muito forte entre a Raquel Xerazade e o Lucas Souza. Para o André Gonçalves aqui a Carta dos Lírios amadurecimento, né? Talvez aí buscando, né? Jogar e até mudando algumas expectativas. É a Carta do Homem para a Lili Nobre tendo ação. Aquela questão de não ser planta talvez tenha um objetivo aí muito forte em relação a Lili. Talvez ela não vá por esse caminho e aí ela não vai ser eliminada. A Carta da Cegonha aqui para o WL Guimarães também trazendo renovações. Então, exatamente, né? Vai ficar entre a Raquel Xerazade e o Lucas Souza, o primeiro eliminado da Fazenda 15, tá bom pessoal? Bom pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!